Item 1. Processo 48.500.00.33.92.2011.15. Resultado da audiência pública nº 12.2012, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da data de aniversário contratual da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. Área responsável e relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Na terceira reunião pública ordinária da ANEL, ocorrida em 31 de janeiro de 2012, foi aprovada pelo colegiado a prorrogação das tarifas vigentes da empresa Luz e Força Santa Maria nos termos da Resolução 417 de 2011. Adicionalmente, levando em consideração o disposto no parágrafo 1º do artigo 4º dessa resolução, foi também aprovado o dispositivo para que a SRE providenciasse a elaboração do cronograma referencial do processo de revisão tarifária periódica nos termos do submódulo 10.1 do PRORET, com vistas à abertura de audiência pública para discutir com a sociedade a possibilidade de antecipação dos resultados da revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria. A SRE encaminhou o ofício 13-2012 para Luz e Força Santa Maria, sugerindo que a data de aniversário do contrato de concessão fosse alterada de 7 de fevereiro para 15 de agosto, com a realização da revisão tarifária em 15 de agosto próximo. A empresa Luz e Força Santa Maria, em resposta, encaminhou a correspondência 332 de 2012, informando que concorda com a realização da revisão tarifária em 15 de agosto de 2012 e que essa seja a retroativa 7 de fevereiro de 2012, data prevista no contrato de concessão. Adicionalmente, a empresa solicitou que o primeiro reajuste após a revisão fosse realizado em 15 de agosto de 2013, com a alteração da data de aniversário contratual e que contemplasse as variações de custos tanto da parcela A quanto da parcela B, de 7 de fevereiro de 2012 a 14 de agosto de 2013. Em 7 de fevereiro de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 31, manifestando concordância com a aplicação da terceira revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria, a partir de 15 de agosto, estando os preços referenciados a 7 de fevereiro, com a posterior alteração da data de aniversário contratual, de modo que o primeiro reajuste tarifário pós-revisão ocorra em 15 de agosto. A SCT emitiu a nota técnica 43, de 2012, com minuta de redação para o quarto termo aditivo ao contrato de concessão para a distribuição de energia elétrica nº 20, cujo objetivo é a alteração da data de aniversário contratual. Instada a se manifestar, a Procuradoria Geraldo Anel, pelo parecer 82, de 2012, opinou pela viabilidade jurídica da alteração da data contratual do reajuste e da revisão da empresa Luz e Força Santa Maria, nos termos constantes das notas técnicas da SRE e da SCT. Em 1º e 16 de março de 2012, foi realizada a audiência pública 12, instituída com a finalidade de obter subsídios à proposta de alteração da data de aniversário contratual da empresa Luz e Força Santa Maria, além da realização da terceira revisão tarifária da empresa Luz e Força Santa Maria, em 15 de agosto, mantindo seus efeitos desde 7 de fevereiro. Por meio da nota técnica conjunta 63, de 20 de março, tanto a SRE como a SCT, analisaram as contribuições da audiência pública nº 12 e encaminharam o processo à deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Procuradoria. Como já adiantado pelo relator, por meio do parecer nº 82, de 2012, a Procuradoria se manifestou pela viabilidade jurídica da concatenação da data de revisão tarifária e de reajuste anual da empresa Luz e Força Santa Maria com a da excelsa, para o que deve ser firmado o termo aditivo. A proposta de alteração contratual submetida à audiência pública nº 12 contemplou os seguintes pontos. Definir que a revisão tarifária da Luz e Força Santa Maria, que vai ocorrer em sua terceira edição, seja realizada em 15 de agosto, retroativa a 7 de fevereiro, preservando assim o aniversário tarifário da versão atual do contrato de concessão. Criar dispositivo na revisão para cálculo do componente financeiro relativo à diferença entre as tarifas prorrogadas e as definidas na revisão tarifária sobre o mercado realizado entre fevereiro e julho de 2012. E definir, mediante celebração de aditivo contratual, a nova data para o reajuste subsequente à terceira revisão tarifária, ou seja, alterar a data de aniversário da concessão de 7 de fevereiro para 15 de agosto, bem como considerar a variação dos custos da parcela A e B do primeiro reajuste tarifário após a revisão entre fevereiro de 2012 e agosto de 2013. A audiência pública recebeu quatro contribuições, cito aqui os quatro participantes, saliento que o consumidor Cindy Rochas manifestou-se favoravelmente à proposta submetida à audiência pública sob o argumento de que a concatenação da data base da empresa Luz e Força Santa Maria com a de sua supridora excelsa, pode levar à eliminação e redução das diferenças das tarifas praticadas no Estado do Espírito Santo. Essa contribuição está alinhada com os termos da nota técnica 31-2012 emitida pela SRE, que fundamentou a abertura da audiência pública, no sentido de que a concatenação das datas seria benéfica ao consumidor da Santa Maria pelo fato de contribuir para a redução da incerteza quanto a eventuais variações na tarifa de suprimento e eliminar os custos relacionados à atual descontacatenação que, segundo a superintendência, oneram com o supridor da suprida. Pela mesma razão, as contribuições dos demais interessados não foram acatadas, pois tratam apenas de críticas em relação aos níveis das tarifas praticadas no Brasil e do receio em que a concatenação proposta resulte também em aumento tarifário. A proposta que foi submetida à audiência pública tem a previsão de que o componente financeiro relativo à diferença entre as tarifas prorrogadas e as definidas na revisão tarifária sobre o mercado realizado entre fevereiro e julho de 2012 seja concedido no primeiro reajuste tarifário anual, subsequente à terceira revisão tarifária. Sobre o assunto, entende-se, contudo, que a definição do momento adequado da incorporação desse componente ocorra durante a discussão do processo de revisão tarifária. Então, no processo, avalia-se se inclui na revisão ou se estende-se para o primeiro reajuste. Assim, observando a nota técnica 63-2012, emitida em conjunto pela SRE e pela SCT, e a anuência da Procuradoria-Geral da ANEL, mediante parecer 82, concorda com a emissão de resolução homologatória. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-3392-2011, dígito 15, voto por aprovar a resolução homologatória, como a minuta anexa, que altera a data da realização da terceira revisão tarifária da Luz em Força Santa Maria, de 7 de fevereiro para 15 de agosto, e aprovar também o quarto termo aditivo ao contrato de concessão para distribuição de energia elétrica, o qual vai objetiva formalizar a concatenação da data base de revisão tarifária periódica e de reajuste anual da Luz em Força Santa Maria, com a da SCELS, define a data para o primeiro reajuste tarifário anual subsequente à terceira revisão tarifária periódica, como sendo 15 de agosto de 2013, tendo como a data de referência 17 de fevereiro de 2012, e também define a data da quarta revisão tarifária periódica para 15 de agosto de 2016. É o encaminhamento. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria decidiu aprovar a resolução que altera a data de realização da terceira revisão tarifária periódica da empresa Luz em Força Santa Maria, de 7 de fevereiro para 15 de agosto de 2012, e também o quarto tema aditivo, com a data de construção da distribuição de energia elétrica nº 20, de 1999, com os detalhes colocados no voto relator. E aí